O que é o Júnior? E vocês vão se perguntar, sou no Japão, Júnior? Sou no Japão, meus amigos. Esse game não tem data de estreia fora do Japão. Então é um jogo que vai ser exclusivo para o Japão. É um jogo bem bacana, tem um sistema de combate bem interessante. E convido vocês a acompanhar essa gameplay comigo aqui, nesse super game. Lembrando que esse jogo vai ser lançado no mês 11. A data dele, se eu não me engano, é no dia 22 do 11. 22 do 11 de 2012, hein? 22 do 11 de 2012. Então o jogo é muito bonito. Ele tem um sistema muito parecido com o anime. Muito bacana mesmo. Os gráficos são excelentes. O 3D dele é sensacional. É um 3D que eu posso falar que é de encher os olhos. De encher os olhos, Júnior? De encher os olhos. Porque você ativa o 3D e parece que o personagem salta para fora da tela mesmo. E é muito dinâmico também a jogabilidade. Então, no início do jogo aqui, nós estamos tendo aqui um tutorial. Um modo de jogar, os botões. Então vamos lá. É uma demo bem completinha, bem grandinha. E aqui na parte de baixo, na tela toda, tem um mapa, um localizador para a gente saber onde a gente tem que se localizar. Então, conforme a gente vai se mexendo, para a gente não se perder, a gente dá uma olhadinha na tela de baixo. Agora voltamos para a nossa tela principal e vamos jogar aqui para vocês iniciarem a campanha. Vamos lá. Jogando aqui com esse personagem. Está nevando esse local aqui. Vamos ver. Ok. Aqui está explicando para mim apertar o B algumas vezes, usar também o analógico. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, apertar duas vezes o B. Olha o que o personagem faz. Ele dá uma espécie de impulso para a frente. Ele parece que ele voa um pouquinho. Vamos lá. A princípio, assim, quando eu joguei o jogo a primeira vez, eu falei, nossa, o jogo não parece ser grande coisa. Mas, conforme você vai jogando, vocês vão vendo o sistema de jogabilidade do jogo é muito impressionante. Olha isso. Os gráficos são bonitos. A jogabilidade é incrível. É muito sensacional mesmo. É um jogo, assim, que aparentemente te introduz mesmo a história do jogo. Eu fiquei impressionado com esse jogo aqui. Me chamou muita atenção mesmo pela mecânica, pelo ângulo da câmera, movimentação do personagem também está impressionante. Então é um jogo que eu gostei bastante dessa demo aqui. Estou falando bastante porque eu gostei mesmo. Quando eu gosto do jogo, eu elogio bastante. Aqui vamos ver, aqui, apertando o A. Soltou aqui uma cordinha, uma coisa assim. Gendashia, sei lá, um negocinho para puxar. Vamos ver aqui. Continua jogando. Ok, ok. Eu entendi, meu sensei. Agora aqui, apertar o A novamente e saltar. Olha que gráficos lindos. Agora eu vou enfrentar uns monstros aqui, né? Agora eu vou aprender a atirar. Ele atira, Junior? Ele atira, meu. Então, ele é um jogo de tiro também. É um jogo de aventura, tiro. Muito bem feito mesmo. Aqui está explicando que a gente pode utilizar tanto o Y como o X. Então o Y dá uma carga mais fraca e o X dá uma carga mais forte. Então vamos testar aqui. Tanto a mais fraca, que é um tiro. E agora eu vou apertar o X. Olha lá. O X dá uma explosão. Olha os monstros, hein? Os engos. Aí vocês me perguntam. Para que serve o Duped, Junior? O Duped, ele utiliza como se fosse um segundo analógico. Você pode fazer a rotação da tela para você não se perder. Eu estou jogando com o analógico, né? Eu não sei se esse jogo é compatível com o Circle Pad. Não tive nenhuma informação sobre isso. Se caso, eventualmente, eu souber de alguma coisa a respeito disso, eu comento para vocês. Então, a princípio, o jogo é com o analógico só. E a utilização do Duped para você fazer a movimentação de tela. Vamos lá, enfrentar essas cambadas de monstros para a gente sair dessa parte. Isso. Olha que bacana. Essas explosões do jogo. Caraca, o jogo é muito legal mesmo. Será que acabou? Ah, não. Tem um monte aqui ainda. Vai, carinha. Detona. Detona, 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 detona. Vou soltar uma bazuca. Acabou o nosso tiro mais forte? Caracas, vamos lá. Isso. Opa, consegui passar daqui, hein. Olha que legal. Ele chuta também, apertando o ar e dá uns golpes de karatê, meu. Que massa. Então, passei aqui daquele tutorial, né. Agora vai iniciar mesmo um pouquinho da campanha do jogo para vocês. Vamos lá. Let's go. Aqui introduz mais dois personagens. E vamos acompanhar elas aqui. São duas meninas, aparentemente. Ok, ok, ok. Ok, ok. Então, vamos lá. Let's go. Vou seguir ela aqui e vamos ver onde a gente vai sair. Me desejem boa sorte, hein. Vamos lá. Lembrando que esse jogo, ele entrou disponível essa semana aqui no Japão. Então, é um jogo, uma demo recente. Exclusiva para vocês que acompanham os vídeos no meu canal, hein. Então, convida todo mundo aí. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscreva no canal. E também vou dar uma dica para vocês. Meu segundo canal está com bastante vídeos novos, hein. Eu postei vários vídeos novos no Figuritois. Vou deixar o link na descrição desse vídeo também, para vocês assistirem vídeos lá também. Vamos matar esses bichos aqui. Vou dar um golpe de karatê neles. Vamos ver se eu consigo achar algum monstro aqui para dar um golpe de karatê. Dá um cara aqui. Não, é uma menina que está me ajudando. Olha a trilha sonora do jogo também. Não empolga? Não empolga? Não empolga. Não empolga. Muito legal esse jogo. Faz tempo que eu não jogo um jogo tão animado assim. Muito legal mesmo. Olha isso aqui, fera. Tem para cima, Kambada. Gostei demais desse jogo. Ok, ok. Apertar o A? Vamos ver. Opa, abriu aqui uma passagem. Que legal. Que massa. Vamos lá. Olha que som massa, meu. Vocês estão curtindo a música? Estão conseguindo ouvir? Muito massa a musiquinha. O que eu tenho que fazer aqui agora? Apertar o A? Segurando o A aqui. Está ativando alguma coisa. Vai lá. Ergue um negocinho. Só isso. E agora? Temos que ir aonde? Mais monstros aqui. Vamos matar eles. Um cara lá em cima. Ah, lembrei. Apertando o R, né? Ou L, ele também faz uma mira. Olha que legal. Estou segurando aqui, ó. Ele mira certinho onde está o inimigo. Vamos achar os cambados aqui. Olha ele lá em cima, ó. Tirando em cima dele, ó. Toma. Bomba em você. Toma, 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 toma. Caraca, esse cara é forte. Está mais perto dele. Olha aí. O que aconteceu? Fiquei... Virei uma bola de neve. Não sei. Boneco de neve. Será que eu consigo pegar esse carinha aqui em cima? Não? Vamos lá. Dá um golpe de cara tendo ele. Toma. Toma, toma. Toma. Comigo é assim. Vai na porrada. Não vai na bala, vai na porrada. Toma. E ó. Moreu. Não, mais uns carinha aqui. Tem que ativar aquele treco ali, eu acho. Toma, bomba em você. Morreu, né, safadão? Segurando aqui. Ok. Mandando eu voltar. Vamos voltar então. Acho que eu tenho que ir lá naquela porta onde está a menininha ali, ó. Vamos ver. Ó. É aqui mesmo. Daí, Jobo? Tudo ok aí com você? O que eu tenho que fazer agora? Vai demorar um pouquinho agora o processo do computador. Então você vai ter que me defender. Então tá, vou defender. Ok, ok, ok. Então vai demorar um pouquinho aqui pra ela ativar a porta. Enquanto isso vai vir uns monstrengos, né? Então eu vou ter que ajudar ela. E ela vai ficar lá mexendo nos computadores. É o tanto de cara que chegou nesse momento, né? Olha que massa os gráficos do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ok, ok. Olha lá. Ela vai ter que ficar lá. Tentando abrir a porta pra gente passar. E eu vou ter que ficar enfrentando esses monstrengos, ó. Caramba, essa bola de neve. De novo. Um outro. Sai de perto da minha amiga aí. Toma. Morreu. Toma, Lele. Eu meto na bala, não sei, filho. Toma, 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 toma. Cadê mais? Tem um time ali em cima. Não sei se aquele tempo é o tempo que vai demorar pra abrir a porta. Eu acho que é isso. Ou não. Acho que não. Tá aumentando, só. Olha o cara lá em cima, lá. Quando eles estão lá em cima, é mais difícil de pegar eles. Vamos tentar subir lá pra matar ele. Deu você, jacaré. Ah, ele sumiu. Ele desceu, vai que safadão. Toma. Cadê? Não dá bala, não. Chute, chute, chute. Chute, chute, chute. Yes. Aí outros aqui tentando acabar com a menina. Toma, toma. Toma, Lele. Toma, toma, toma. Pegando uns negocinho aqui pra mim. Ih, não deu certo esse negocinho ainda não. Caracas. E agora, tirando esses negocinho. Caracas. Toma, 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 toma. Nossa. Meu Deus do céu. Caramba. Que monte de gente querendo matar ela. Nossa. Meu Deus do céu. Fiquei até rouco agora. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vou tomar esse cara aqui. Meu Deus do céu. Caracas. Meu pai amado. Jesus. Caracas. Toma, 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 toma. Olha ali. Nossa, virei bola de neve de novo. Toma, toma, toma. Toma aquele cara ali em cima. Toma, 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 toma. Ixi. Oh, meu Deus do céu. Estou ficando rouco. Acho que estou ficando gripado. Agora está botando na mão, meu rapaz. Oh, abriu o negócio, meu. Ok. Oh, que massa. Passamos para outro lugar. E agora? O que vai acontecer? Agora eu acredito que é um chefão monstrengue aí que eu vou ter que enfrentar agora, meu. Olha que massa. Vamos lá. Não vai nele, não. Deixa ele para lá. Olha que legal a seninha. Olha o tamanho do negócio. Meu Deus. Parece um robô, né? Parece um Transformers. Muito legal mesmo. Tirando esse negócio. Tirar a bomba dele. O life dele é um pouco maior que dos outros caras, né? Os monstrengues. Toma, 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 toma. Olha, ele solta uns mísseis nervoso. Acho que tem que ficar fugindo dele, assim, voando. Vamos fazer uma rotação da tela aqui, desviar dele. De novo. Faltar umas bombas nele. Toma. Caracas. A arma toda hora acaba a bala, meu. Nossa. Toma, 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 toma. Caracas, ele é muito forte. Vai demorar bastante. Ai, meu Deus. Vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Caracas, não acabou quase nada o life do bicho, meu. Pô, Ferreirinha, me ajuda. Calma, Júnior. Eu vou te ajudar, meu. Pera aí. Atira, atira nele. Isso. Toma. Nossa, caracas, o life dele é muito grande. Muito forte o life desse monstro. Tentar matar ele rapidinho. Vamos lá. Não dando bola nele. Tem que ter um ponto fraco esse bicho. Ai, caramba. Ele tem um ponto fraco, é um míssel que ele solta em mim. Vamos lá. Só porque eu tô fazendo o vídeo, você não vai deixar eu te matar. Eu já te matei outro dia, quando eu joguei, antes de fazer o vídeo. Caramba. Ah, isso. Lembrei. Vou tentar mostrar aqui na minha segunda tela rapidinho. Vamos ver uma bolinha amarelinha. Então, esse negocinho amarelinha é um especial. Vou tentar soltar perto dele. Lembrei agora. Vamos lá. Voltando pra tela principal. Vamos ver agora. Toma. Toma, toma. Olha que massa. Que fera. Caracas, durou pouco. Mas, deu pra soltar um pouquinho nele, né? Um especial. Eu tinha esquecido disso. Tem hora que... Carrega o especial dele aqui embaixo. Chama XT Blast. Uma coisa assim. Ele fica cheio, né? Aí dá pra atirar mais forte nesses monstros. Então, depois que eu terminar de jogar, de matar esse bicho aqui, eu vou dar minha avaliação final sobre esse jogo aqui. Que é um jogo excelente. Vamos ver se eu consigo matar esse bicho. Sai daí, sai daí. Caramba. Quase o bicho nos pega, meu. Toma, bomba. Toma. Falta um pouquinho agora. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, carinha. Bomba. Bem que o meu especial podia carregar de novo, né? E acabou finalizar esse monstro com um especial. Mas, tá difícil. Toma, toma, toma. Tá pegando a minha amiguinha ali. Caracas. Tá quase, tá quase morrendo, essa coisa. Falta um pouquinho agora. Morre, porra. Morre, morre. Morre, essa coisa. Olha ali. Falta um pouquinho. O life dele só tá um trisquinho agora. Agora vai, hein? Vou, 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 vou. Vamos lá, vamos lá. Bomba. Caracas. O bicho é muito forte. Toma, sua coelha. Ele veio pra cima de mim. Sabe que eu sou o mais forte? Toma. Aperta o ar. Vamos lá. Olha que legal. Uma porrada mesmo. Acaba no chão, essa coisa. Matei, eu acho. Ah, matei. Demorou, hein, amigos? Demorei pra matar esse monstro aí, mas consegui, hein? Então, isso aqui foi o game, né? X-Troopers. Game muito legal. O X-Troopers é muito fera mesmo. É um game, um spin-off do Last Planet. Game muito bom. O ponto forte do jogo é a jogabilidade. A movimentação da câmera é muito boa. Os gráficos estão impressionantes. E também a trilha sonora do jogo também tá muito boa. 3D sensacional. Mecânica do jogo, muito nota 10. Então, um jogo mais que recomendado. Então, esse aqui é o fim da demo. Play. Thank you for playing. Então, espero que vocês tenham gostado dessa demo. Se vocês gostaram, favorite o vídeo. Divulgue, porque é uma demo exclusiva aqui do Japão, hein? Muito obrigado pela atenção de todos e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!